Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Olha, presta atenção, é justo que nós, que recebemos o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, tem o Espírito da Justiça. É muito maravilhoso o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem tem o Espírito Santo ama a justiça. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da Justiça. E uma das coisas mais importantes para os que têm o Espírito de Deus, o Espírito da Justiça, é dar. É isso mesmo, dar. De Gênesis a Apocalipse, se você ler direitinho cada palavra, cada versículo, você vai encontrar entre linhas e, às vezes, claramente, o dar. Deus deu ao mundo o Seu Filho unigênito. Ele deu, enviou ao mundo o Seu Filho para que morresse por todos os que nele creem. Obviamente, nem todos creem em Jesus, mas aqueles que creem no sentido de assumi-lo como o Senhor em suas vidas, esses têm o amor de Deus, recebem o Espírito de Deus, o Espírito da Justiça. Mas eu estava aqui rindo, sentindo até gozo na alma, porque o Salmo, o Salmo 11, em versículo 7, diz assim, olha só, essa é para todo mundo, é uma gloriosa revelação. Diz assim, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Quando uma pessoa anda na retidão, quando uma pessoa ama a justiça, então é claro, é óbvio que ela participa do amor de Deus, porque só quem ama a Deus ama a justiça. Quem não ama a Deus usa a justiça para benefícios próprios e corrompe a justiça em benefício próprio, mas quem ama a Deus é justo, ama a Deus e porque ama a Deus divide, dá o que tem para as pessoas ao seu redor. Então, eu estou falando nesse momento com vocês, e sempre eu começo a minha programação, os programas, desejando, querendo, almejando, orando, orando, Deus abençoe vocês. Eu quero que Deus abençoe vocês no mínimo, no mínimo, o que Ele tem me abençoado. Então, eu divido com vocês aquilo que Deus me tem dado, o Espírito que Ele nos tem dado. Então, você, amiga e amigo, que gosta, que ama a justiça, é porque Deus tem o seu rosto voltado para você, o seu rosto de Deus, o seu rosto de Deus, olha para os retos. Por isso que as pessoas, por exemplo, no mundo, o mundo gosta de injustiça. Não é que o mundo ame a injustiça, mas quando o mundo ama o que é pecado, ama o que é injusto. O pecado é tudo que é corrupção, mentira, roubo, tudo que é mal, inveja, ódio, rancores. A pessoa que adultera está traindo a sua companheira, o seu companheiro, o seu esposo, a sua esposa. Isso é pecado, porque é injusto. Tudo que é injusto é pecado. Tudo que é injusto é pecado. Então, quando a pessoa diz, ah, eu amo a justiça, mas ela gosta do pecado, é mentira. Ela está enganando-se a si mesmo, porque quem ama a justiça, anda na justiça, quer as coisas certas, é disciplinada, é disciplinado. Quem não ama a justiça, vive uma vida desordeira, vive na desordem, porque a desordem, a bagunça, aquela situação de cada um faz o que bem entende, cada um segue o seu coração e etc. Aquela liberdade libertinosa, aquilo tudo é pecado. Tudo é pecado, porque o que é justo, que é a coisa certa, vive na retidão. Vive na retidão. E tem o rosto de Deus voltado para si. Aí diz assim, Deus ama a justiça e o juízo. Justiça, você já sabe. Juízo é aquele, aquilo que você pensa a respeito do fulano, do beltrano, ciclano. Se você pensa o que é bom, então você está fazendo um juízo bom daquela pessoa. Jesus falou isso em outras palavras. Quando você olha, se os seus olhos são maus, todo o seu corpo será trevas. Se você tem uns bons olhos, o seu corpo será luz. É por isso. Porque Deus ama a justiça e o juízo. Quando a pessoa ama a justiça, ela faz juízo de acordo com a vontade de Deus. Ela ama, ela quer dividir o que ela tem para com os outros. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Seja nos presídios, entre os cracudos, os anjos da madrugada, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão largados, jogados ao léu, sem o mínimo de respeito, recebendo das autoridades que receberam poder, autoridade para mudar a situação das pessoas que estão gemendo por esse mundo afora, elas não fazem, elas pegam o dinheiro para si e deixam os outros chupando o dedo. Então, isso é injustiça, mas eles vão pagar, não tenha dúvida disso. A gente não precisa nem praguejar, nem amaldiçoá-los, porque eles já estão amaldiçoados, já são malditos, já são malditos. Então, Deus ama a justiça e o juízo. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Você pode verificar a bondade de Deus está em todo lugar. A natureza e tudo que ele criou é perfeito. Mas o homem, que é injusto, vem destruindo, destruindo a sua própria habitação. Vai fazer o quê? Mas nós estamos pregando a justiça e o juízo. Nós somos pregadores da justiça e do juízo. Nós anunciamos a justiça e o juízo. O evangelho do reino de Deus. Estamos pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, quando mandou os discípulos pregarem, ele disse assim, vocês vão de dois em dois. E entre numa casa e chega lá e diz, olha, a paz do Senhor seja nesta casa. Mas se aquela casa não aceitar, não for digna de aceitar, então, volte-se, volte aquela paz para si próprio. E quando vocês deixarem uma casa que vocês foram rejeitados, sacuda o pó, o pó das suas sandálias, porque aquele pó vai ser minha testemunha contra eles no dia do juízo. Então, minha amiga, meu amigo, eu sinto gozo na alma de ser mais um pregador, mais um ensinador. Eu ensino, eu procuro colocar para as pessoas a palavra de Deus que é justiça e é juízo e que traz a salvação. Você sabe que, quando eu me converti, puxa vida, foi o dia mais maravilhoso da minha vida, o meu encontro com Jesus. E, para mim, o pastor, o bispo, os demais pastores que me ajudaram, que pregaram, que me ensinaram, que me orientaram, eu não queria saber o que eles tinham, deixavam de ter. Eu não queria saber se eles haviam pecado, se eles estão em pecado, se se adulteravam, se faziam isso, faziam aquilo. Não, eu não queria saber de nada. Eu prestava atenção na palavra de Deus através dos seus lábios. Então, eu quero que você, minha amiga e meu amigo, seja abençoado. Não só você, mas a sua casa. Você seja uma fonte de vida, aonde quer que você vá, para que todos venham glorificar, glorificar o nome do Senhor Jesus através de vocês. Esse é o nosso objetivo. Levar a palavra de salvação, a palavra da justiça, a palavra do equilíbrio, a fé equilibrada, a palavra da fé inteligente, levar para as pessoas a misericórdia, a compaixão, falar para as pessoas que têm jeito, sim, para elas, que elas não precisam se matar para se verem livres das dores, basta que elas se entreguem, deem em suas vidas, correspondam à misericórdia que Deus oferece também para elas. essa é a minha vontade, que Deus venha ser glorificado na sua vida, que Deus venha ser exaltado na sua vida, como Ele é na minha. Eu quero que você seja também um instrumento da glória de Deus nesse mundo, a glória de Deus nesse mundo. que Deus abençoe a todos e até amanhã. Amém.